Já houve a luz do dia a ganhar Lá estava a cena que me impressionou O anjo preso a Jacob que por sua bênção lutou Jamais desistiu Não marcava o anjo, ele muito insistiu Não sairia dali sem tua bênção nas mãos De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A bênção de Deus sobre mim Já houve a luz Do dia a ganhar Lá estava a cena que me impressionou O anjo preso a Jacob E por sua bênção lutou Jamais desistiu Não marcava o anjo Ele muito insistiu Ele muito insistiu Não saia dali sem tua bênção nas mãos De tanto ele insistiu O anjo preso a Jacob O anjo preso a Jacob E abençoado ele foi Preciso de uma bênção não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A bênção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A bênção de Deus sobre mim A bênção de Deus sobre mim